Eu sei que existe algo na sua vida que você quer ver resolvido, existe algo agora te incomodando, algo que parece bloqueado. Sim, há momentos na vida em que parece que os caminhos estão fechados, você se sente angustiado e não consegue ver a luz no fim do túnel, mas calma, existe saída. Você pode ser ouvido pelo universo e ele pode resolver tão rápido que até assusta. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou dizer como abrir os caminhos em qualquer área da sua vida com a ajuda do universo através da lei da atração. E se você curte esses assuntos, não esquece de se inscrever no canal, porque muita coisa vem por aí. Como você pode abrir os caminhos? Vou te explicar através de uma metáfora. Pense comigo, você sabe que a torre de uma emissora de televisão transmite através de uma frequência que é transformada em imagens na sua TV. A gente não entende muito bem como isso funciona, mas a gente sabe que cada canal tem uma frequência e quando sintonizamos naquela frequência, as imagens dos programas aparecem na nossa TV. Escolhemos a frequência selecionando o canal e então recebemos as imagens dos programas que ele transmite. Cada canal tem seus determinados programas. Se você está assistindo a novela da Globo e você está achando uma porcaria, não adianta reclamar. Você deve trocar o canal para assistir outra coisa. Se você quiser assistir a um programa diferente, vai ter que mudar de canal para sintonizar outra frequência. Pois isso também acontece em nossa vida. Você é uma torre de transmissão muito poderosa e a transmissão que se propaga de você cria a sua vida. Sua frequência é capaz de repercutir por todo o universo. E você transmite essa frequência com seus pensamentos e sentimentos. As imagens que você recebe da transmissão de seus pensamentos e sentimentos são imagens da sua vida. Seus pensamentos criam a frequência e atraem coisas semelhantes àquela frequência, que em seguida são transmitidas de volta como as imagens da sua vida. Se você quer mudar algo em sua vida, mude o canal mudando seus pensamentos. Se você cansou de ser pobre, você precisa passar a pensar como os ricos. E assim você vai sintonizar com a prosperidade. Primeiro é preciso ser, para depois ter. Primeiro você aperta o botão para trocar de canal, e aí você assiste um programa diferente. Primeiro você muda o seu padrão de pensamento, e aí você vai ter o resultado dessa mudança. Você deve se agarrar aos pensamentos daquilo que você deseja, até tornar completamente claro em sua mente o que você quer. E a partir daí você pode começar a invocar uma das maiores leis do universo, que é a lei da atração. Você se torna e você atrai aquilo em que mais pensa. Sua vida nesse momento é reflexo dos seus pensamentos passados. Isso inclui também todas as coisas importantes, e também as que você não considera tão importantes. Como você atrai aquilo em que mais pensa? É fácil saber quais têm sido os seus pensamentos dominantes em cada área da sua vida, porque foi o que você vivenciou até agora. A lei da atração funciona o tempo todo. Quer você acredite em sua existência ou não. Ela é como a lei da gravidade. Tanto faz se você acredita ou não, porque ela funciona da mesma forma. E quando você tem um conhecimento sobre como opera a lei da atração, você entende como pode mudar tudo em sua vida. O fato é que o que você vê na sua mente é o que você vai ter na mão. Se você pensar sobre o que você quer e tornar isso seu pensamento dominante, você vai trazer isso para a sua vida. Seja o que for, pensamentos viram coisas. Seus pensamentos se transformam nas coisas da sua vida. Tudo ao seu redor foi atraído por você. O que a maioria das pessoas não entende é que um pensamento tem uma frequência. Se você tem um pensamento repetido às vezes, você emite essa frequência ao universo. Você pode se imaginar tendo coisas boas, como um carro novo, ou um relógio caro, ou um emprego novo, ou sua alma gêmea. Mas você também pode se imaginar em situações ruins, como tendo uma doença grave, ou um acidente, ou uma dívida inesperada, ou uma traição. O problema é que muitas pessoas passam o dia inteiro apenas pensando em tudo que está dando errado. E naquilo que pode dar ainda mais errado em suas vidas. E tudo que você pensa repetidas vezes é uma frequência que você emana para atrair essas coisas. Então não pense no que você não quer. E sim pense no que você quer. Uma das técnicas de lei da atração mais conhecidas é a do quadro dos sonhos. Ou o painel dos sonhos, ou o cartaz dos sonhos. Que é um painel de visualização. Ali você coloca fotos de coisas que você quer, com as imagens de como você quer que a sua vida seja. E aí você bota o quadro dos sonhos em um lugar onde você possa olhar todos os dias, para ter a sensação de possuir aquelas coisas. Após receber cada uma daquelas coisas, aí você sente gratidão por receber. E depois você pode substituir as imagens dos pedidos já realizados por outras coisas. Você também pode escrever um pequeno texto com a vida que você quer. Ou algo que você quer muito atingir. Como se já fosse real. E aí você pode ler esse texto todos os dias. De manhã cedo e antes de dormir. Por exemplo, você pode escrever Eu trabalho na empresa X, ganhando X reais. E eu me sinto extremamente feliz e agradecido, porque eu amo esse trabalho. E leia isso todos os dias. De manhã ao acordar e de noite antes de dormir. Talvez nos primeiros dias você mesmo duvide de que aquilo ali é possível. Mas com o tempo você vai passar a se sentir convencido. E vai conseguir se imaginar conquistando aquilo que você quer conquistar. E o universo vai abrir os caminhos para você. Em resumo, decida o que você quer e acredite que pode ter. Acredite que merece e que é possível. Feche os seus olhos todos os dias, durante alguns minutos. E visualize já ter o que você quer. Com a sensação de que aquilo já está na sua realidade. A visualização é o processo de criar na mente imagens de você mesmo. Fazendo aquilo que você quer realizar. Quando você visualiza, você gera pensamentos e sensações poderosas. Como se você já tivesse aquilo. A lei da atração então devolve essa realidade a você. Assim como você a viu em sua mente. E sinta-se grato pela chegada dessa coisa que você tanto quer. A expectativa da realização é uma força de atração poderosa. Espere as coisas que você quer. E não espere as coisas que você não quer. Crie a expectativa sobre coisas boas. Essas coisas virão. Sinta-se grato desde já. A gratidão é um processo poderoso de transformar a sua energia. E conquistar para a sua vida mais do que você quer. Você deve agradecer o que já tem. E agradecer o que ainda não tem como se já tivesse. Para que venha mais rápido. Agradeça pelo que você já tem. Para atrair mais dessas coisas boas. E agradeça antecipadamente por aquilo que você quer que aconteça. Para turbinar seus desejos e enviar ao universo um sinal extremamente poderoso de que você está pronto para receber. Quando você agradece, a graça desce. Para usar a lei da atração em seu benefício, você deve transformá-la em um estilo de vida. E não em um acontecimento isolado. Não adianta você fazer uma técnica de lei da atração se você passa o resto do dia reclamando. E dizendo que tudo dá errado na sua vida. Foque naquilo que está bom. E se você tem algo ruim, mentalize como você gostaria que estivesse acontecendo. Se o seu emprego está uma droga, reflita. Como seria o seu emprego dos sonhos? O que você estaria fazendo? Em quais aspectos ele seria melhor? Mentalize o que você quer com muita força e intensidade. Para que se torne real o quanto antes. Seja consistente em seu desejo. E confie que o universo vai saber como trazer o seu pedido. O fato é que se você ainda não vive a sua realidade perfeita, tem alguma coisa desalinhada. Porque a lei da atração funciona para todos, sem exceção. Você só precisa identificar quais são os seus bloqueadores mentais. Ou os vírus emocionais que estão te corroendo por dentro. Infectando todas as suas células. Tirando a sua energia vital. E fazendo você morrer lentamente, dia a dia. Para isso, você precisa ampliar a sua consciência. E eliminar os seus bloqueios. E disso eu entendo. Eu trouxe tudo isso e muito mais no treinamento Mestres do Universo. E ao final dessa jornada, juntos, você vai sentir como se tivesse lido mais de 2 mil livros. Porque eu vou te mostrar exatamente como eu consegui de uma forma descomplicada, específica e simples. Não importa se você já tentou de todas as formas. Fez terapias, técnicas, cursos, sem ter tido nenhum resultado satisfatório. No treinamento Mestres do Universo, tudo será diferente. Eu vou te ensinar a eliminar o vírus emocional que trava suas maiores conquistas. Você também vai entender por que nada dá certo na sua vida. Por mais que você tente. Eu vou deixar o link do treinamento na descrição do vídeo. E aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Ali nós vamos fazer um super detox na sua mente. E através de técnicas poderosas e cuidadosamente preparadas, vamos desvendar os enigmas da mente. E desbloquear o código secreto da mudança. Eu trago um protocolo simples de ser aplicado, mas extremamente eficaz. Que vai te ajudar a sair da escassez, da angústia, da dor e se conectar com o seu verdadeiro sonho. No treinamento Mestres do Universo, eu falo sobre como você pode usar o poder da mente para realizar seus objetivos de vida. Com a lei da atração e as demais leis do universo. Eu reuni tudo o que eu aprendi assistindo cursos e palestras e lendo livros. E o que eu sinto que faz a maior diferença para alguém que quer concretizar seus projetos. Eu acredito profundamente que estamos aqui nessa existência para evoluir e expandir a consciência. E nós viemos ao mundo para atingir a felicidade da forma mais maravilhosa. Com o máximo de realizações. Se você também busca evolução e felicidade, te convido a fazer parte desse treinamento. O link para fazer a descrição está na descrição do vídeo. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Até!